Quem são seus ídolos políticos? Putz! Nossa! Cala a boca! Nossa! Eu tô de férias, cala a boca! Tem sempre gente que se levanta aí! Cala a boca! Se ela tem direito... Ô, Popovic, calma aí! Nossa! Ela tem direito de perguntar, mas só responder a jovem, né? Franklin Roosevelt foi um excelente presidente dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, que libertou os Estados Unidos daquele problema gigantesco da Grande Depressão. Ele fez um chamado à população e conseguiu que toda a população participasse. É a frase velha do espiritualista Pietro Andrade, um grande chamado, até a pedra responde. Então, outro exemplo é Lincoln. Quando os Estados Unidos iam se fragmentando, ele conseguiu. Então, há exemplos... E aqui no Brasil? Getúlio Vargas, o último exemplo. Ai, que medo! O último exemplo. O quê? Getúlio era meio... Não, eu estou falando não dos métodos que possam ter sido usados. Eu estou falando dos resultados objetivos que foram atingidos. Ele levantou o amor dos brasileiros... Um radicalismo. É radical. Senhora, há certas coisas em que a gente tem que... Senhorita, eu tenho um... Em que a gente tem que agir da raiz. Ir à raiz é ser radical. Se nós permitimos que tudo continue assim, veja, senhorita, daqui a algum tempo nós estaremos numa situação pior do que o Haiti. Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande... Mas você tem o exemplo... Por exemplo, Getúlio Vargas foi um ditador. Eu não estava viva nessa época. Jesus amado, meu! Eu ensinei a história e Getúlio Vargas era ditador. Não era ditador. Vargas é Vargas. Eu já vou... O doutor Inês da França é triste, senhorita. Não, 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 não é. Doutor Inês. Os senhores têm o direito de expressão como eu tenho. Eles têm o negócio. E qualquer comentário é válido. Claro.